Música Tatiana Brasil, aqui também no programa Lux, curtindo mais esse evento social da ACC. Tudo bom, Tatiana? Tudo jóia, é um prazer participar do programa de vocês. E um prazer ainda maior participar de um evento como esse, com uma causa tão nobre. É verdade, todo mundo tem que se doar um pouquinho para ajudar o próximo, ainda mais agora, final do ano, certo? Sim, na verdade o ano todo é ano de você se solidarizar, você promover boas ações, ajudar o próximo. E essa causa então da ACC, uma entidade que já tem quase 30 anos de trabalho ajudando tantas crianças pelo Brasil, dando chance de vida com o tratamento, né? Então... É, falar de câncer já é um assunto sério, ainda mais com crianças, é um assunto muito comovente. Então hoje estamos todos aqui prestigiando mais um evento da ACC, podendo nos ajudar nesse jantar maravilhoso, que tivemos leilão, um desfile de joias maravilhoso. E é muito legal saber que você está aqui com a gente também, apoiando essa casal nobre. Agora me fala um pouco mais dos seus projetos, seu trabalho na TV Record. Então, para quem não me conhece, eu sou Tachana Brasil, jornalista do quadro especial de repórteres da Rede Record do Domingo Spetacular. O Domingo Spetacular hoje é o programa de maior audiência da emissora. Então, significa sempre um desafio muito grande colocar o nosso programa no ar todo domingo, né? Porque nós temos a maior audiência da casa. Então não é fácil a gente chegar no final de semana e falar de um assunto que todos os outros telejornais já falaram. Então a gente tem que falar de uma maneira diferente, fazer uma novidade para o nosso telespectador. Mas graças a Deus é um desafio que tem dado certo. Eu amo fazer o Domingo Spetacular. Bom, Tatiana, eu confiro todos os domingos o trabalho de vocês. Você está de parabéns. É um prazer ter aqui com a gente. Para a gente finalizar, Tatiana, o que é luxo, o que é luxo na sua vida? Luxo é fazer o bem. É se doar, dar amor. Porque eu acho que quando a gente se doa e dá amor, a gente recebe em dobro. Isso é luxo. Um programa luxo para você, um pouco mais de acesso. Jantar Beneficiente da ACC, hoje aqui no programa Lux com você, Rodrigo Fioratti. Tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer enorme estar novamente em um outro evento prestigiando a sua presença. O prazer é sempre meu. Eu acho que esses eventos são sempre muito badalados, sempre muito bem frequentados. E aí tudo dá para a gente fazer agregar o evento que a gente está sempre bem. É uma causa nobre, uma causa beneficente. Eu falei para todos os entrevistados essa noite. Todos nós temos que doar um pouquinho de nós todos. Sim, com certeza. Eu acho que todo artista, ele deveria fazer sim essas ações sociais, porque isso agrega muito tanto para a instituição, como até mesmo para o artista. Tem uma valorização muito boa no trabalho deles. E aí a gente vem, eu dentro do escritório principalmente, venho trabalhando isso com o artista, a ação social. Fazer o bem, vamos fazer sem olhar quem. Eu acho que o mundo em prova de uma única causa. O Rodrigo Fioratti, para vocês de casa que não conhecem, ele é um assessor de imprensa. Fala um pouco mais do seu trabalho de agenciamento com os artistas. Eu tenho 12 anos no mercado de assessoria, então eu trabalho tanto com mídia escrita como televisiva. É um trabalho muito gostoso, porque você pega um produto, a gente chama o artista de produto, você pega um produto no início e aí de repente você vê o artista lá do topo. É uma escada que você acompanhou, você ajudou, você esteve ali. É um tempo de trabalho, mas é um trabalho muito gratificante. Rodrigo, para nós finalizarmos, eu sei que a causa é nobre, é social, mas na sua vida, o que é luxo para você? Para mim, luxo é isso, é a ação social. E isso, para mim, é o maior mercado de luxo que existe na façada. Rodrigo, é um prazer enorme encontrá-lo aqui em mais um evento. Fique com a gente ligado um pouco mais de jantar da ACP para você. Programa Lux com você, continuando esse evento maravilhoso. Nara Bastos, tudo bem, querida? Tudo bem, meu querido, é um prazer enorme estar participando do seu programa no momento social. O prazer é todo nosso. Nara Bastos, jornalista, apresentadora de TV, mestre de cerimônia, atriz, modelo, essa pessoa maravilhosa. Oh, André, obrigada pelo carinho. É um prazer enorme hoje a gente poder estar aqui reunindo numa noite tão especial, em prol da AACC, das Crianças com Câncer. num momento tão especial e já faço um convite. Se você não conhece esse projeto, faça parte junto com a gente, né? Claro, com certeza. E seja conosco nesse momento aqui, porque vários eventos virão, e você terá a oportunidade de participar conosco também, né, André? Claro, é um momento de final de ano, de Natal, que estão todos comovidos, e nada que uma causa melhor do que as próprias crianças. Porque o câncer é uma doença muito triste, é uma doença avassaladora. Então, faça a sua parte de você de casa, doe um pouquinho. Sabe, André, eu sou voluntária do Hospital do Câncer, já há muitos anos, e nunca imaginava que um dia eu terei a passar por isso na minha família. Eu, infelizmente, perdi meu pai com essa doença. Então, eu sei o quanto é importante a gente participar, se informar, porque a gente acha que as doenças acontecem só na casa do vizinho, e que a coisa nunca vai acontecer na nossa casa. Seja no adulto, seja na criança, não importa. O tratamento, ela vem para o paciente e também vem para a família. Então é importante que você esteja ciente, que um dia a gente olha para que nunca aconteça. Mas se acontecer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter informação. Então a informação, ela tem que vir. E para isso, a gente precisa saber como é que eu faço, como é que eu lido com a notícia, como é que eu faço quando eu tenho isso na minha família. Seja num primo, num vizinho, ou num sobrinho, não importa. A gente tem que se ajudar de qualquer forma. Então, não espere que isso aconteça na sua família para fazer alguma coisa. Vamos fazer antes. Vamos ajudar. Vamos participar. Vamos se informar. Vamos cooperar. Com certeza, com certeza. E o pessoal de casa que está nos assistindo pode acessar e saber um pouco mais. www.aacc.org.br Entre e conheça um pouco mais de todo o trabalho maravilhoso que esse casal, o doutor Marcos Rota e o Vanir Rota, fazem por essas crianças. Isso. E olha, vários eventos virão, né André? Várias oportunidades. Então você está convidado, está intimado, está conosco num evento maravilhoso como esse que nós tivemos aqui nessa noite. Venha participar, venha nos conhecer pessoalmente, né André? Claro, com toda certeza. Agora me fala um pouco mais, você que está com o T1 do UOL, TV Geração Z. Quais são as perspectivas para 2015 que o ano está acabando? É verdade. O ano está acabando, mas o nosso trabalho não para. A gente continua trabalhando com o maior amor, com o maior carinho. Estou todas as sextas-feiras, às 14 horas, ao vivo, no programa de uma entrevista, um bate-papo sempre com o seu artista preferido, falando de assuntos, se peço, ao vivo, na TV Geração Z. É só acessar em todo o país, em qualquer lugar do mundo, que você vai poder ter acesso. E a ACC, já falei aqui com o André, é uma nossa parceira e nós vamos estar sempre divulgando os projetos que estiver sempre na sua associação, para levar a informação para você que está aí de casa, não é verdade, André? Com certeza. Mara, para a gente terminar aqui a nossa entrevista, o que é luxo na sua vida, o que é luxo para você? Luxo para mim é isso, saber reconhecer e ajudar o próximo. Esse é o maior luxo que a gente pode ter. Olhe sempre o seu próximo, porque às vezes uma palavra, um gesto, uma suja, pode mudar a vida de qualquer pessoa. Mara Bastos, com você, é um prazer enorme, querida, muito obrigado. Obrigada, querido, sucesso para você. Para todos nós. Sucesso para o Luxo, sempre. Fique ligadinho, porque ele está sempre presente nos maiores eventos aqui em São Paulo. Um beijo. Um beijo. Tchau, 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 tchau.